Dia 10 de junho, sexta-feira, a partir das 20h, na 67 Produções, em Vila Isabel, você que gosta de escutar música de qualidade não pode perder a Festa Intimista, uma festa onde você curte o que o DJ gosta. E na estreia teremos o DJ Ricardo Cambys, tocando tudo o que ele gosta no vinil. Festa Intimista, as músicas que todos gostam, mas você não escuta a toda hora. Informações e ingressos antecipados com desconto pelo zap 21 986176037, repetindo, 21 986176037. Festa Intimista, produção e realização Eduardo Guerra e Antônio Botino.